Oi minha gente linda, como que vocês estão? Iniciando um mini vlog aqui pra vocês. Então minha gente, eu me arrumei, arrumei o hortuzinho também, porque eu vou estar indo lá no centro da cidade, minha gente. Preciso comprar umas roupas, comprar um conjuntinho de moletom pro hortuzinho e umas roupas pro meu outro filho também, minha gente. Nisso eu já tô no centro da cidade, procurando aí um conjunto de moletom pro hortuzinho. Quero comprar um bem grosso mesmo, porque aqui na minha cidade tá muito frio, frio demais, minha gente. Aí nisso eu já cheguei em casa, aí já esquentei o almoço, tava com fome. Aí esquentei o arroz, essa sopinha de mandioca aí com frango. Também fritei uns peixinhos, minha gente, olha só que delícia. Aí nesse dia eu já estou mostrando as roupas do hortuzinho pra vocês. Comprei só esse conjuntinho mesmo pra ele, é bem grossinho, muito bom, minha gente, bem quentinho, só achei esse mesmo. Muito lindo. Aí também comprei essa brusa de moletom pro meu filho, é bem grossa mesmo, muito boa, minha gente. Olha só, bem boa mesmo. Aí comprei essa calça aí também, que ele queria, que tá usando agora, tá na moda. E também comprei esse tênis aí, muito bom, minha gente. Olha só que tênis mais lindo, comprei pra ele, que ele tava querendo. Então, minha gente, é isso, as comprinhas de hoje foram essas. Eu queria ter comprado um brace pra mim, mas não achei. Vou tá comprando na próxima vez. Alguma coisa pra mim, aí comprei só pros filhos mesmo. E é isso, minha gente, muito obrigada por assistir. Um beijo no coração de vocês e tchau. Um beijo no coração.